Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal e eu já começo perguntando pra vocês quem são mais gostosos? Os gays novinhos ou os gays maduros? Os coroas, né? Os gays mais experientes. Quem são, na opinião de vocês, os gays mais gostosos? Quem atrai mais vocês? Pra quem vocês olham? Pra quem vocês têm mais tesão? Pra onde o seu desejo te movimenta? Essa é a pergunta principal desse vídeo, tá? Mas, como vocês sabem, aqui dentro do meu canal, do Fabrício Viana, eu tenho um quadro que chama Ajudando, onde de vez em quando eu respondo algumas perguntas de algumas pessoas sobre comportamento, sexualidade, psicologia, pôr e amor, relacionamento aberto, enfim, uma infinidade de assuntos. Então, se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail pra ajudando, arroba FabrícioViana.com Faça uma seleção, pego alguns e-mails e aí de vez em quando eu gravo um quadro aqui no meu canal do Ajudando. Essa pergunta que eu fiz, né? De quem que vocês gostam mais? Quem são os mais gostosos? Se são os gays novinhos ou os gays maduros? É fruto de uma dessas perguntas. Pergunta essa que eu vou ler pra vocês agora que eu recebi, tá bom? Vamos lá. Olá Fabrício, meu chuchu. Tudo bem com você aí? Cara, sem rodeios. Bora lá o que me trouxe pra você. Meu marido é muito viciado em sexo, com pessoas e tudo bem pra mim, ok? Tinha uma imagem dele que, por ser um homem discreto, aos olhos da sociedade, aquele gay focado, discreto e super família, nunca jamais eu imaginei que nossos seis anos de união viveríamos experiências sexuais tão desafiadoras. Sou gay e já vou mandar a real. Sempre tive uma vida sexualmente falando bem ativa. Conheci ele ainda no seminário, mas enfim, enfim, é junto, tá? Já ficamos a três e sempre é uma surpresa, pois ele não me avisa quando vai rolar. Sempre que eu escolho o rapaz, opto por homens mais velhos. E isso é um probleminha, pois ele não gosta e não rola nada por ciúmes. Já que ele gosta de moleque novinho, o que eu faço? Não sei lidar com a situação. Ele pode tudo e eu nada. Ajuda a gente. Então, essa pergunta que eu fiz, que é tema desse vídeo, é baseado nessa pergunta que a gente vai conversar, a gente vai responder, mas depois da vinheta aqui do meu canal. Só para manter a tradição, enquanto roda a vinheta aqui do meu canal, se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever, já deixa teu like, deixa teu comentário, já comenta, você que está assistindo agora, você prefere nesse momento gays mais novinhos, gays maduros, mais velhos, ou é indiferente? Então roda a vinheta e a gente já volta a falar sobre isso. Bom, voltamos e eu lembro que quando eu era mais novo, eu gostava de gente da minha idade. Se eu te conhecesse com uma pessoa um pouquinho mais velha, para mim já era tiozinho, uma pessoa de 20, 25 anos, eu com 17, para mim já era um tiozinho. 44, então, já era um senhor e eu estou com 44 anos hoje. Hoje em dia, eu tenho uma preferência que é assim, durante muito tempo eu deixei de gostar de novinho e comecei a gostar de pessoas da minha idade, né? Tinha 30, 35, 40 anos e atualmente os meus olhos, olha, voltou a olhar para os novinhos, mas também assim, vai muito de química, de tesão, de pele, sabe? Tem novinho que é gostoso e tem novinho que não é gostoso. Tem tiozinho que é gostoso e tem tiozinho que não é gostoso. Então também varia de gosto, de momento, de pessoa, tem tudo isso misturado. Tentando ajudar esse casal, pelo que eu entendi, vocês estão juntos há seis anos e já tem uma relação aberta. Então assim, quando um casal, eles abrem a relação, muita gente acha, né, de fora, fala, ah, vocês abriram a relação é porque eles não se amam mais, é porque eles não gostam mais um do outro, eles precisam ter fora. E não é bem assim não, né? Vocês já leram meu livro Teus, meu romance gay chamado Teus, lá tem uma parte do livro muito legal. Aliás, eu super indico esse livro aqui. Quando vocês tiverem a oportunidade, leiam meu romance gay Teus, tem muita coisa lá legal mesmo. Vou deixar até meu site aqui, caso vocês queiram comprar a versão impressa ou digital. Mas enfim, tem uma parte do Teus que eu deixo bem claro, tá? As pessoas abrem a relação não é porque elas não estão mais afim uma da outra. Pelo contrário, elas abrem a relação porque elas querem continuar juntas. Elas se amam tanto, mas tanto, que elas preferem ficar juntas e ter experiências sexuais extraconjugais com outras pessoas. Então, para quem acha que casal abre a relação porque não gosta mais um do outro, porque não ama mais, é tudo ao contrário. Eles se amam tanto que abriam a relação, tá bom? Então, eu estou falando isso porque no caso de vocês, você já tem seis anos de uma relação aberta. Significa que vocês se amam, vocês se gostam, vocês já chegaram num consenso, tá? Agora sim, tem dois pontos importantes no seu depoimento. O primeiro ponto são os gostos, né? A gente percebe isso. Você gosta de caras mais velhos, né? De gays mais velhos. E eu percebi que o seu companheiro, como você falou, gosta de gays mais novinhos. Então, quando vocês saem a três, quando vocês saem com outras pessoas, não sei se vocês ficam com outras pessoas em outros lugares, normalmente, o seu marido vai olhar para pessoas mais novas e você vai olhar para pessoas mais velhas. E tá tudo bem, não tem nenhum problema. Eu só acho que vai ser um pouquinho difícil de vocês ficarem a três com o mesmo tipo de pessoa. Porque assim, a não ser, né, que você fale, não, eu quero estar presente com o meu marido. Então, quando ele ficar com uma pessoa mais nova, já que ele gosta, eu não gosto muito, mas eu vou ficar também, porque é sexo, né? É envolvimento, meu marido quer a minha presença junto, acho que ele vai curtir. Então, a gente vai ficar nós três junto com o mais novinho. E você tem que conversar com ele, porque você vai falar para ele assim, olha, já que eu estou ficando com uma pessoa que te atrai mais, um perfil que você mais gosta, é justo que você também fique comigo quando eu tiver com o perfil de alguém que eu gosto mais, de alguém mais velho. Então, se eu pegar alguém mais velho, é legal você ficar comigo. Ou pode acontecer também de você não se importar. Já que o seu companheiro só gosta de novinho e você não consegue ficar com alguém novinho, um jovem, não vai, você não sente tesão, não adianta, você deixa o seu marido ficar só com essa pessoa, né? Pode acontecer isso. Se você ama tanto, provavelmente você não vai perder ele, não sei qual é o tipo de relação, o nível de amizade, envolvimento, enfim. E a mesma coisa é o contrário. Eu falo isso, mas assim, é baseado na minha experiência. Eu e o Alex, a gente está junto há 18 anos. E eu me identifiquei com essa pergunta, até comentei com o Alex, né? Porque fala um pouquinho da gente. Hoje em dia é parecido. O Alex, ele tem mais atração por pessoas mais velhas e eu estou numa fase que tem mais atração por pessoas mais novas. Então, é muito comum eu olhar para jovens e ele olhar para pessoas mais velhas. E está tudo bem. Às vezes, raramente acontece da gente ficar os três com alguém da mesma idade, com alguém mais novo, com alguém mais velho. Não é frequente, porque quando eu e o Alex, a gente está numa fase atual que tanto eu quanto ele, nós estamos trabalhando muito, trabalhando muito mesmo e fazendo outra faculdade. Então, o nosso tempo livre é muito raro. A gente dificilmente tem ido na casa dos amigos, recebido gente em casa. É muito raro mesmo. Então, quando a gente quer despidocar, a gente vai para uma sauna, a gente vai para um bar de pegação, a gente vai para uma festa erótica, vai para uma balada. E aí, nesses lugares, meio que cada um vai para um canto, mas a gente meio que fica junto. Então, por exemplo, é comum a gente ir para a balada, passa alguém mais velho, o Alex gosta, o Alex beija. Essa pessoa tenta ficar comigo, mas eu deixo entender que está tudo bem os dois ficarem. A mesma coisa, às vezes eu pego um novinho e o Alex não está muito afim, ele também deixa entender que está tudo bem. E porque eu e o Alex, a gente chegou nesse consenso, para a gente funciona, para a gente está tudo bem. Tanto que quando vem alguém de fora, vem nossa relação aberta, poliamorosa, e tentar dar algum pitaco, tanto eu quanto o Alex, a gente já dá um fora na pessoa, fala, olha, desculpa, isso já está muito bem resolvido com a gente, a gente está 18 anos juntos, a gente não se sente incomodado em nada, se eu sinto incomodado em alguma coisa, eu falo com o Fabrício, se o Fabrício tem alguma coisa incomodada, ele fala comigo, porque a relação é nossa, não é de vocês. Vocês não têm que dar pitaco da nossa relação. Nós estamos muito bem assim, e muito obrigado. Inclusive aconteceu isso recentemente, mas é tema para outro assunto. Voltando aqui para o caso de vocês, é um paçoca brincando com a Fiona. Mas enfim, continuando. Voltando, e para finalizar o vídeo, o outro fato que eu detectei que é super complicado, que vocês também vão ter que resolver, é o seguinte, vamos gravar com ele mesmo, que eu estou correndo aqui, infelizmente eu não vou conseguir parar o vídeo. Mas assim, outro ponto importante que eu detectei, que vocês vão ter que conversar, é isso, ou vocês saem juntos, ou cada um libera o seu. O que eu gostei, que eu não achei muito legal, no depoimento que você deu, é que é assim, ele pode tudo, e você não pode nada. Aí complica, né amigo? Não dá. São direitos iguais, então se um pode, o outro também pode. É um acordo. Às vezes, muitos casais têm medo de abrir a relação, que não sei o que, que vai falar assim, ah, se eu abrir a relação, eu posso perder meu companheiro, posso perder minha companheira, e abrindo a relação, ou não, você pode perder do mesmo jeito. Não é isso que vai prender a outra pessoa para você. Vocês entenderam? O que é essencial em toda relação é conversar. Então, esse ponto, eu não achei muito legal na relação de vocês. Eu acho que vocês precisam conversar, porque esse fato dele poder tudo e você não, não está legal. Não é uma relação. Toda relação, relação de amor, relação de amizade, uma relação de negócios, uma relação profissional, só é legal quando as duas pessoas ganham. Sabe? Eu ganho e você ganha. Ah, vamos abrir a relação? Como? Só uma parte pode? Tudo e eu não posso nada. Isso está errado, tá bom? Então, isso vocês precisam conversar bastante. Certo? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma ou esclarecido. Se você está assistindo o meu vídeo a primeira vez, gostou do tema, dá teu like, se inscreve, comenta que eu vou ler. Quero saber se você gosta mais de gays novinhos ou gays maduros, qual a sua preferência hoje. Lembrando que as preferências, os gostos podem variar, né? E como eu falei no meu Twitter, recentemente, as pessoas também me perguntaram, Fabrício, quando a gente fala dos gostos pessoais, quando é gosto e quando é preconceito? Vou dar uma palinha aqui já para encerrar o vídeo. Gosto é aquilo que a gente gosta, as características, né? Então, eu gosto de um tipo, eu gosto de uma característica, E aí tem as características que eu não gosto de jeito nenhum. Essas características que eu não gosto de jeito nenhum, eu não falo publicamente, eu guardo para mim. Isso é preconceito. Se eu falar publicamente. Entenderam? Então, por exemplo assim, tem gente que gosta de cara alto, moreno, ativo. Aí vai lá no Twitter e ele fala, Ah, eu odeio gente baixinha, gorda e passiva. Para que que você está falando isso? É desnecessário. Porque as pessoas baixinhas, gordas e passivas, e existem, vão se sentir ofendidas, gratuitamente. Porque você falou uma coisa que não precisava. E outra, tem gente que vai gostar desse perfil. E gosta muito. Tem muita gente que prefere pessoas baixinhas, né? Brancas e passivas, gordinhas. Entendeu? Então, isso é o que difere gosto de preconceito. Então, gosto, você tem uma preferência, Ah, eu gosto de pessoas trans, gosto de pessoas inteligentes, gosto de pessoas assim, assim, assado. O que você não gosta, as características que você não gosta, vocês guardem para vocês. Porque se vocês tornam isso público, passa a ser preconceito. Tá certo? Mas isso também é tema para outro vídeo. Vou encerrar aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like de novo, se inscreve. Lembrando que toda terça-feira tem vídeo novo no meu canal. E outra coisa para finalizar, o meu site, Polaco Dery, agora é em português. Então, se você não conseguia acessar o meu OnlyFans, porque não tinha cartão de crédito internacional, agora você entra no polacodery.com e você faz pagamento em reais, pagamento com PIX, transferência, até para pagar com o PIX PAY. Tem muito conteúdo adulto meu e com os amigos, meus amigos, lá no Polaco Dery. Tá bom? Vou encerrar o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Toda semana tem vídeo novo aqui no meu canal. Então, ó, meu beijão e até breve. Ah, só uma coisa, tá? Eu falei assim, eu tenho preferência por novinhos, assim como meu marido tem preferência por pessoas mais velhas. Mas não necessariamente, a gente não vai ficar com pessoas diferentes desses perfis, tá? A gente fala isso, mas assim, é muito lance de química, de momento, de tesão naquele horário, naquela hora, é nesse sentido, tá? Só uma observação rapidinha sobre nós. Depois eu falo mais sobre. É isso. Beijo. Tchau.